Ainda no Paraguai, Romerito assinou o contrato com o Fluminense. Ao desembarcar no Rio, já sentiu o clima da cidade. A bateria da beija-flor virou beija-flu e Romerito fez promessas. E se promessa é dívida, Romerito pagou com juros. No mesmo ano, foi campeão brasileiro, marcando o gol da vitória no primeiro jogo da final contra o Vasco. E conquistou também o título carioca. E aqui eu estou nu, praticamente. Estou com muita felicidade, muito contente. E agora sou libertador de Copa do Mundo. A gente é dele. Elivaldo dá espaço. O Austin já pede na área. Partiu o cruzamento. Fechou o Austin. Romerito. Roberto Romerito. Gol! No Fluminense! Romerito número 7. Duas vezes ele. A jogada do assim. Romerito passou. Olha aí. Tocou nela. Roberto pegou ele e ia passando da bola Esperto esticou a perna direita Um toque suave e a bola no fundo do gol Romerito número 7 Aos 23 minutos Primeiro tempo, olha o Fluminense na mão Sou tricolor de coração Sou do clube tantas vezes campeão Assina pela sua disciplina O Fluminense me domina Eu tenho amor ao tricolor Salve o querido pavilhão Das três cores que traduzem tradição A paz, a esperança E o que imploro unido e forte pelo esporte Eu sou é tricolor Eu sou fluminense com o verde da esperança Pois quem espera sempre alcança Clube que orgulha o Brasil Retumbantes vitórias e vitórias mil Vence o Fluminense Com o sangue encarnado Com amor e com vigor Faz a torcida querida Faz a torcida querida vibrar Com a emoção do tricampeão Parabéns Fluminense Parabéns Espera sempre alcança Clube que orgulha o Brasil Retumbantes de glórias e vitórias mil Sou tricolor de coração Sou do clube tantas vezes campeão Olha a bola na área Paulo Vítor no toque Vai entrando Gol Marinho número 7 Romerito Todo mundo na área Caprichou Delei Corte é feito Paulinho Limpa bem pro meio Toca pra área Romerito Demorou demais Tocou Vai entrando Gol E aí Amém. Jandir, Deleu e Paulinho. Deleu desistiu. Paulinho e Jandir. Vai autorizar o Zé Roberto. Partiu Paulinho, pé esquerdo no capricho, jogou. Gol! O garoto Paulinho. Número 16 aos 31 minutos no segundo tempo. Enlouquece o Maracanã em verde, vermelho e branco. Enlouquece os jogadores do Fluminense. Paulinho com categoria. O Gilmar deu um passo para a esquerda, ficou no contrapé e não deu para voltar. Paulinho, Paulinho, 2 a 1 Fluminense. Veja de novo no replay. Gilmar foi parado, parado, olhando a bola passar. Agora é o Bangu que vai correr atrás do prejuízo. Vira, vira o Fluminense para cima do Bangu. Paulinho, 2 a 1. Sou do clube tantas vezes campeão. Fascina pela sua disciplina. O Fluminense me domina. Eu tenho amor ao tricolor. Salve o querido pavilhão. Das três cores que traduzem tradição. A paz, a esperança e o vitor. Unido e forte pelo esporte. Eu sou é tricolor. Venço o clube imenso. O verde da esperança. Pois a espera sempre alcança. Clube que orgulhe o Brasil retumbante. E de joias e vitórias vir. Sou o tricolor de coração. Sou do clube em tradição. A paz. Vou te mostrar um negócio aqui. Eu sou o tesouro do Fluminense. Tenho aqui a minha medalha do Fluminense. Romerito também entrou para a história do Campeonato Brasileiro como um dos, se não o melhor estrangeiro que já atuou na competição. É, pode ser. Tenho Gamarra, Anselmo de Barola, Ancisto. Tenho o Jorumpá, tenho o Figueroa que jogou. Tenho vários jogadores estrangeiros que jogaram muito bem no futebol brasileiro. Mas eu acho que eu fiz uma grande contribuição para o meu país. Terceiro eleito melhor jogador do futebol brasileiro em 84, 85. pela Globo. E eu não sei, o outro dia me falaram que teve uma pesquisa e eu saí primeiro como jogador estrangeiro, melhor posicionado no Brasil. Mas o mais importante para mim é que conheci um time chamado Fluminense, uma torcida maravilhosa que eu nunca vou esquecer e que eu vou levantar o fim dos meus dias. O que é o Fluminense para você? O Fluminense para você é uma situação. Obrigado.